Olá a todos! Esta semana, para acabarmos em grande, vamos fazer apenas jogos de sorte. Nestes exercícios, hoje, vamos precisar apenas de dois dados. No primeiro, vamos utilizar só um. E neste exercício, simples, a ter começado o dado, e o número que calhar eu e o professor Daniel vamos tentar fazer representar o número que calhar. Com o corpo deitados no chão. Vamos começar? Número 5 1, 2, 3 Agora Vejo assim, outra vez 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Neste segundo exercício, vamos fazer a corrida da sorte. Neste exercício, vamos precisar de dois dados. Um para cada participante. E vamos marcar o espaço da corrida. Duas paletas para marcar a zona de partida. E o cabo de uma vassoura para marcar o ponto de chegada. Neste jogo, cada participante lança-lá, no mesmo tempo, e tem que dar o número de passos, bb, o número que calhar mudado. Se calhar, o número 1 dá o seu passo, o número 2, dois passos, assim sucessivamente. Vamos começar? 1, 2, 3 E, como sempre, ganha o primeiro participante a chegar à linha de chegada. Neste terceiro e último exercício, vamos jogar o jogo de 21. Neste jogo, vamos manter um dado a mesma para o participante. E, apenas, neste jogo, temos que saltar o número de vezes que calhar mudado. O salto de sinal, de elevação dos joelhos, e tocar com as mãos nos joelhos. Ganha o participante que chegar primeiro ao número 21. Vamos lá? 3, 1, 2, 3 3, 2, 2, 1, 3 Mais dois! Doze! Mais seis! Mais seis! Doze! Doze! Mais seis! Mais seis! Vinte e três! Obrigado a todos! Espero que tenham sorte! Até para a semana!